No vídeo de hoje eu tô aqui pra vocês com a análise de um teclado mecânico muito bacana, ele é bem grandão e tem bastante coisa legal pra eu contar pra vocês. Esse aqui, pra quem não sabe, é o Eleenter Game One. Galera, eu queria começar esse vídeo pedindo a vocês que ignorem a minha voz, porque eu tô um pouco gripado, então minha voz tá horrível aí, tá meio complicado, mas a gente não pode parar de gravar. Eu quero começar falando um pouquinho de design, porque o ponto de design é um dos que mais impressiona e foi o que me levou a comprar esse teclado mecânico aqui, a importar esse teclado mecânico. Ele é um teclado muito bonito, como vocês podem ver aqui ele não tá conectado, mas a gente vai conectar ele no USB agora. Quando a gente conecta, a gente já consegue ver ele no PC, ó, o dispositivo está pronto, game, keyboard, então dá pra gente ver que ele é um teclado plug and play, você simplesmente põe ele no PC e já consegue utilizar. E ele possui uma beleza fantástica, eu acho que o nível de beleza dele é bem legal, a parte de trás aqui vocês podem ver que é vermelha. O teclado possui essa, eu não sei se a gente pode chamar isso aqui de alça, mas isso daqui é um suporte bem legal, vou tentar tirar ele aqui pra vocês, ó, porque ele funciona da seguinte maneira. Se você não quiser usar o teclado da forma completa, você tira isso daqui assim e vai ter um teclado bem pequeno aí nas suas mãos. Agora, se você quiser, é só você vir aqui assim e encaixar essa parte de baixo e eu recomendo que você use, porque isso daqui é muito bom, aqui ó, só fazer isso aqui a gente já consegue encaixar. Isso daqui é muito bom pra evitar aquela, a famosa ler, né, aquela lesão pro esforço repetitivo. Às vezes você fica muito tempo jogando, muito tempo na frente do PC usando o teclado e aí quando você apoia o seu punho no teclado ali assim pra jogar, pra fazer alguma coisa, você força essa parte aqui do punho e com esse suporte aqui não, isso aqui ajuda muito na hora ali da pegada no teclado. A iluminação dele é bem legal, vocês não estão vendo uma iluminação muito forte agora porque tá com muita luz aqui assim, mas eu vou colocar alguns stakes aí pra que vocês vejam como é que é a iluminação dele. Ele possui diversos tipos de iluminação, pra você trocar é bem fácil, aperta a tecla FN e aperta aqui F12, pera, porque ele não foi aqui, agora ele foi, ó. Você vai apertando aqui, ele vai mudando de cor, ele tem vários efeitos, tem efeito com uma única cor, tem efeito com outros tipos de cores, tem efeitos pra iluminar teclas específicas, ativar vários tipos de iluminação aqui no teclado, e ele é grande, é um teclado grande sim, ele tem aqui a parte numérica, você consegue utilizar ele de uma forma bem legal. A gente vai desconectar aqui porque eu quero mostrar pra vocês um pouco da parte de acabamento. O fio dele é um fio bem grosso, eu gosto disso daqui porque passa uma segurança a mais, é aquele fio, digamos que de pano, sabe, o material dele aqui é um material como se fosse um pano assim, uma tela, não é aquele material borracha pura assim, e isso aqui dá uma sensação de segurança muito legal, ele tem aqui a ponta dourada, de acordo com a Elephone, que é a empresa que fabrica esse teclado, ele, isso aqui é ouro, mas eu acho que não é ouro não, acho que deve ser gold plated, né, que é o famoso banhado a ouro, mas isso aqui é muito bom, ele é um teclado que não aparenta ser USB 3.0, mas isso não fez diferença pra mim, porque eu usei ele em jogos que você precisa de uma resposta bem rápida, como o BF4, como o CS, e não tive nenhum problema, o tempo de respostas dele foi absurdamente bom, apesar de que a gente não encontra muitas informações técnicas da Elephone a respeito desse teclado aqui. O fio é relativamente grande, ó, vou tentar pegar aqui pra vocês e ir juntando, ó, a gente consegue ter um fio um pouco grandinho, então você vai poder utilizar mesmo aí se a distância entre a sua CPU e a sua mesa forem bem grandes, isso aqui também ajuda bastante, ele não solta aqui, tá, o fio, mas eu achei bem tranquilo essa parte aqui assim, o fio dele também é todo ok. Um outro ponto que é super importante em teclados mecânicos e que esse teclado aqui atende muito bem, é a questão das teclas e da veracidade do fato dele ser mecânico, né, porque tem teclado que diz que é teclado mecânico, mas quando você tira a tecla, você não vê aquele mecanismo aqui assim, de você apertar as teclas, não é o caso aqui do Eleenter, ó, do Game One, você consegue ver aqui que ele de fato é um teclado mecânico, ele tem acionamento singular, digamos assim, acionamento único pra cada tecla, então, isso aqui é muito bom, eu testei um teste que eu gosto de fazer em teclados mecânicos, pra saber se ele realmente funciona bem, é você abrir um jogo como GTA, por exemplo, que você consegue ativar vários comandos do teclado ao mesmo tempo, então eu entrei num carro no GTA e eu comecei a fazer o famoso zerinho, né, apertar aqui W e S ao mesmo tempo, aqui pra lateral apertando três teclas, pra ver se ele ia conseguir girar sem problemas e ele conseguiu funcionar nas três teclas, aí eu apertei o botão da buzina, apertei o botão do farol, tudo isso ao mesmo tempo usando as duas mãos, e eu vi que ele deu resposta, então, eu testei um tempo de resposta simultâneo pra até sete teclas e tive sucesso, não cheguei a testar mais do que isso, porque eu não encontrei nenhum jogo que passasse de sete teclas ao mesmo tempo, mas no GTA eu testei sete teclas, ele funcionou sem problemas e isso aí também foi algo fantástico, porque eu vi que ele de fato é mecânico. Agora uma questão que pode ser que alguns de vocês não gostem, esse teclado aqui, ele digamos que não é único, eu já vi outras empresas, tanto no Brasil como lá fora, vendendo teclados com o logo aqui em cima, né, a logo aqui em cima de um pouquinho diferente, porém com esse mesmo corpo aqui e diferentes preços, então o que a gente pode dizer é que a Elephone não exatamente fabrica esse teclado, talvez ela monte o teclado, mas ela não fabrica ele pra gente, Eu acho isso bom, tem gente que não gosta, mas eu gosto, porque significa que você vai encontrar esse teclado em diferentes versões do mercado, e aí você pode ter mais suporte, pode ter uma humanidade maior, você pode achar algumas dicas, algumas ajudas em comunidades de teclados que não são exatamente da marca Elephone, mas que possuem esse mesmo corpo aqui, que vão funcionar de forma simultânea. Outra coisa que é extremamente ruim, se você já é muito apegado a teclados brasileiros, é que o padrão dele é o padrão internacional, então a gente não vai ter, por exemplo, a quantidade de teclas certinhas aqui pra acento, pra circunflexo, essas coisas todas assim, não aparecem ok aqui. Você tem duas alternativas, a primeira é fazer como eu já faço, se acostumar ao layout lá de fora, e usar atalhos pra usar as teclas aqui do Brasil. Por exemplo, o layout que eu uso é um layout que ele vai ter o acento aqui normal, o circunflexo, porém a interrogação não vai estar aqui, a interrogação você vai apertar ALT W, apertou ALT W ele vai usar a interrogação, apertou ALT Q ele vai usar a barra, eu acho que se você se acostumar com isso, fica até mais prático de digitar do que a praticidade que você tem num teclado português. Mas óbvio que não é a mesma coisa, você demora pra se acostumar, e essa demora pode também não agradar algumas pessoas. Só uma comparação de tamanhos, eu tô usando agora no meu PC um teclado que é sem fios, esse teclado aqui eu também comprei na Gearbest, mas olha só, ele é bem menor, ele também possui ali as teclas numéricas, acho que dá pra mostrar assim pra vocês, ó. Também possui as teclas numéricas, ó, e ele realmente é bem mais curtinho. Mas uma coisa que eu demorei a acostumar nesse teclado aqui, até hoje eu demoro, na verdade, é a questão de espaço das teclas, sabe? Porque o espaço das teclas nesse teclado ali é muito pequeno, e nesse aqui é bem maior. Um detalhe também que é um pouco chato, mas pode ser que alguns gostem, porque evidencia que é um teclado mecânico, é o barulho, ó. O barulho que esse teclado faz é muito alto, sabe? É um barulho assim que pode incomodar, dependendo da situação. Se você, por exemplo, joga à noite, e você sempre, sua casa sempre fica em silêncio, você não quer um teclado barulhento, esse aqui não é um teclado pra você. Mas isso não faz diferença, a questão de barulho aqui, né, ele é bem legal, porque não é um som chato, é um som legal. Só é alto pra caramba mesmo, então pode ser que incomode a muita gente. A minha conclusão sobre esse teclado, pessoal, é que ele é de extrema qualidade. Nós temos aqui um produto muito bem acabado, o preço dele é sensacional, você encontra ele aí na faixa de 40 dólares na GearBest, e quando eu comprei ele tava mais caro, ele foi quase 70 dólares, então o preço caiu bastante. Mas ele não foi taxado, hoje você consegue comprar esse teclado daqui em torno de 120, 130 reais, que é o preço de qualquer teclado mecânico forreca aqui no Brasil, e que vai te oferecer uma qualidade muito legal, uma série de efeitos aqui em relação à iluminação, a vários controles de luz mesmo, pra você configurar aqui botões específicos. Então tudo isso são pontos que eu considero muito importantes na hora da escolha de um teclado mecânico. Eu não sei se eu vou ficar com ele, porque eu também pretendo comprar outros teclados mecânicos pra testar e trazer aqui no canal. Então caso eu venda, só você ficar atento nos links da descrição desse vídeo aqui, porque se eu tiver vendendo, ele vai aparecer na descrição aqui, a venda lá no Mercado Livre. E a propósito, eu aproveito pra avisar que a gente tem vários produtos à venda no canal, se você tiver interesse vai ter um link aqui embaixo, passa lá porque tem muito celular legal, tem tablet, tem fone de ouvido, tem bastante coisa bacana que vocês vão gostar. Enfim galera, com isso eu posso ir encerrando o vídeo de hoje, se você curtiu esse teclado, o link pra comprar ele vai estar aqui na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui pessoal, valeu!